Olá meus amores, tudo bom com vocês? Eu me chamo Larissa, pra quem não me conhece, gravo aqui no canal Lari ASMR E estou aqui com mais um vídeo pra vocês, com mais uma refeição aqui maravilhosa Que é que tá em pátio Ou é um café da manhã ou um café da tarde Mas eu acho que tá mais pro café da tarde porque comer doce de manhã não é tão legal, né? Enfim, hoje eu vim trazer pra vocês aqui rosca doce, exatamente, gente Essas rocinhas aqui, ó, rocinhas por cima e pra decorar tem coco ralado Também trouxe aqui um pedaço de torta, é também estranha essa torta, mas é torta de banana Trouxe pra vocês, pra que vocês gostem, eu gosto muito dessas rocinhas aqui E primeira vez que eu tô comendo torta de banana, parece mais um bolo, mas é torta Tem torta de banana, tem torta de maçã, tem torta de abacaxi, eu não gosto Particularmente eu não gosto de abacaxi Mas eu gostei muito quando eu comi torta de maçã Mas então é isso, pessoal, deixa muito, muito, muito like se vocês gostaram desse vídeo aqui, dessa refeição de café da manhã Vou pegar mais pro café da manhã, aquele friozinho Tchau, tchau! O que é isso? 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 O que é isso?